Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show e hoje é a estreia do nosso primeiro programa de 2022. São cinco anos aqui na TV Ceará trazendo o melhor do mundo animal pra vocês. E pra abrir essa temporada com chave de ouro, dá só uma olhadinha no que nós preparamos. O doutor Ricardo Renz nos fala da importância das vacinas nos animais. Vamos falar também sobre medicina preventiva com o doutor João Paulo Mendonça. E a advogada animalista Cíntia Belino nos explica o que é um animal de assistência emocional. Tem o repórter Fuinha e tem também meu pet é lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. 2022 começou de forma muito especial pra gente. A gente conseguiu implantar em Fortaleza a tomografia computadorizada com um tomógrafo potente que consegue exames de forma mais rápida. A grande vantagem da máquina, né, nessa nova máquina que chegou, é que realmente ela reduz bastante o tempo de anestesia, trazendo uma segurança pro paciente e um conforto pro anestesista. Esse aparelho foi desenvolvido principalmente pra detectar doenças raras, como tumores, tumores minúsculos, porque ele tem uma resolução de imagem muito grande. A tomografia computadorizada é uma realidade e ele está disponível para os nossos clientes. E olha só quem tá aqui comigo, estreando a nossa temporada de 2022 e já é o ano 05 da TV Pet Show. Tudo bem, doutor Ricardo Reis? Tudo bem, mais uma vez um grande prazer estar com a TV Pet Show para mais um ano, né, inaugurando o ano de 2022. E já é tradição, pra quem acompanha a TV Pet Show desde o começo, é tradição, sempre a primeira matéria a ser com o doutor Ricardo Reis e em time que tá ganhando não se mexe. Se é sucesso, a gente tá aqui de volta, né doutor? Lisonjeado. Doutor, e agora a gente vem abordar um assunto que está super em alta, tem até umas polêmicas com relação a esse assunto, a vacina, né, na medicina humana. Só que hoje a gente vai trazer a importância dela pra medicina veterinária. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância da vacina pra gente. Ok. Bom, a vacina, de modo geral, é talvez o primeiro contato do doutor, né, com o veterinário. Quando ele adota ou quando ele adquire um PET, ele vai procurar orientação. E nessa orientação, tá incluída a primeira vacina, ele vai receber instruções sobre alimentação, sobre banho, né, sobre os cuidados, né, os passeios, né, os perigos, né. Então, essa orientação, ele geralmente recebe quando ele vai pra primeira vacina. Entendi, doutor. Na verdade, eu falo da primeira vacina porque inicialmente são três doses, tá, de vacina, porque o animal, quando o filhote, quando nasce, ele recebe os anticorpos maternos e não se sabe qual o nível desses anticorpos maternos. Então, se trabalha com as três hipóteses e se dá três vacinas. Se receber o pouco anticorpo, vacina com dois meses, protege. Se receber o médio, com três meses. Sempre uma depois dos quatro meses, que aí nós temos certeza que esse filhote tá bem imunizado. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Qual era a necessidade dessas três doses? Então, é pra não ter dúvida da imunização, né, doutor? Pra não ter dúvida, né, sobre a resposta imunológica. Doutor, outra coisa que é muito importante, que eu vejo, já presenciei erros de vários doutores, dá esse primeiro esquema e depois acha que já tá protegido pro resto da vida. E não é assim. Tem que ter o reforço anual, né, é isso, doutor? Sim, tem que ter o reforço anual, principalmente algumas vacinas que têm uma, doenças que têm uma carga viral muito grande, então tem que fazer, não pode esquecer, então anualmente tem que refazer as vacinas, tá? Normalmente, nós veterinários, temos contato, nós lembramos ou se manda mensagem, lembra do doutor das próximas vacinas. Entendi. Doutor, uma dúvida. Veja se eu tô falando certo. É verdade que no Brasil o reforço, ele é, ele tem que ser feito em menos tempo do que alguns países, por exemplo, da Europa. Por que que isso acontece, doutor? Tá. Países na Europa, por exemplo, normalmente eles fazem as vacinas de 3 em 3 anos. Nos Estados Unidos, de 2 em 2 anos. Por que que no Brasil nós fazemos anualmente? Bom, como na Europa, Estados Unidos, a maioria das pessoas, né, a maioria dos animais são vacinados e tem poucos animais de rua, né, então a carga viral circulante é muito baixa. Já no Brasil, é a minoria que são vacinados e aí a carga viral é muito mais alta e por isso se faz o reforço com intervalo menor. Doutor, agora outra dúvida minha que eu não sei se é impressão minha, mas o que eu percebo é que as pessoas, elas têm esse cuidado maior de vacina com os cachorros e a gente percebe que os gatos acabam ficando um pouquinho assim, não sei se as pessoas acham que gatos não vão adoecer, isso é verdade, doutor? Fala da importância da gente. Eu acho que as pessoas até tem uma ideia falsa de que se o gato não sai de casa, ele não tem risco de pegar doenças, tá? Na verdade, algumas doenças, principalmente as respiratórias, são transmitidas pelo ar, o vírus é levado pelo vento, pelo ar. A pessoa pode levar na roupa, no sapato. Então, essa falsa ideia de que se ele não sair, ele não vai pegar doença, tá? Tem que ser bem esclarecida. Mesmo um gato que mora no apartamento, não sai de casa, ele precisa ser vacinado. Até por questão legal, que a vacina da raiva é obrigatória. Então, quer dizer que eu posso levar um vírus para o meu gato que nunca saiu de casa? Pode levar na roupa, pode levar no sapato, né? E o próprio vento pode levar essas viroses respiratórias, esses vírus são levados pelo ar, pela poeira, né? Então, não isenta de vacina aquele animal que não sai de casa, que não sai do apartamento. Doutor, e quais são as principais doenças que as vacinas tradicionais que a gente faz o esquema previnem? Bom, aqui no nosso meio, né, falando particularmente de Fortaleza, a doença mais grave e de maior contagiosidade é a sinomose, tá? Existem outras também, como a leptospirose, que é transmitida pelo rato, certo? Para influenza, que é um tipo de uma gripe também, uma gripe dos cães, semelhante até à nossa, mas diferente. O coronavírus, que também não tem relação nenhum com o coronavírus humano, mas que pode provocar doenças intestinais, bem como a mais conhecida e mais temida parvovirose. E existem outras também, né, a vacina do, conhecida como vacina do verme do coração, né, como a vacina do calazar, que é imprescindível também aqui no nosso meio. Todo mundo sabe que calazar é endêmico, então nós precisamos... Essas são as vacinas principais. Em relação ao gato, né, a vacina da contra-raiva, que é obrigatória, e das doenças respiratórias, a cálice virose, a rinotraqueite, a pandeucopenia, são as mais importantes, tá? E devem ser repetidas também anualmente. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada por nos receber. Um assunto super importante. Se surgir alguma dúvida, é só entrar em contato com a São Francisco Clínica Veterinária no Instagram. Pega o telefone, liga, já marca uma consulta, marca a vacina. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez junto com vocês. Tchau, 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 tchau.